Toda semana, Beto, eu sei que você tá aqui, traz as ofertas no Shop Tour e tal, só que aqui no Papa Frios, além de você fazer economia, tem atendimento bem personalizado pra você, que tem um comércio, né? Isso, pizzaria, pastelaria, casa de esfiga, vendemos no atacado e no varejo com o mesmo preço. Perfeito, agora no final de ano, já tem as cestas preparadas esperando com preço especial, cesta de Natal é um presentão, né Beto? É um belo presente. E aí você aproveita e faz economia aqui no Papa Frios. Gente, tem muita coisa... Ô Beto, posso fazer uma brincadeira com você? Vamos fazer o seguinte, eu quero que você me passe produtos abaixo de um real. Você tem? Temos vários produtos abaixo de um real. Tem. Vamos começar com qual? Vamos fazer a cerveja Lecker? Essa cerveja aqui? Cerveja Nacional Lecker, excelente qualidade, por apenas 36 centavos. 36 centavos, boa. Agora eu quero ver, mais centavos, aonde nós vamos? Vamos mostrar mais aqui. Vai, você escolhe. Vamos pegar aqui o guardanapo de mesa, eu e você. Guardanapo de mesa, aqui, esse aqui, ó. Esse pacotinho por apenas 15 centavos. Quanto? 15 centavos. Leva a caixa toda, faz economia. Você que tem aí o restaurante guardanapo, usa todo dia. Isso. Para limpeza? Para limpeza, vamos pegar o detergente e limpou. O frasco vai custar apenas 39 centavos. 39 centavos, tá vendo? Tudo centavos, né? Não deu um real, tudo que eu falei. Pois é, então você vai encontrar tudo isso no endereço completo aqui em Guarulhos. Bom, segunda a sábado, das 8h às 19h, domingo até às 13h. Perfeitamente. Fala o endereço aqui. Avenida Papa Pio 12, 857 Guarulhos, bairro Emaceiro. Fala o telefone. 8603 2030. É Papa Frius, aproveite e faça economia já.